Não, Isabela, eu não concordo com esse percentual. Mas é o normal, Fernando. Assim opera o mercado. É claro, mas é muito alto. Consegue 2%. Mas por que você... Tenta isso. Tenta isso. Faz isso. Papai, me desculpa. Me perdoa, por favor. Papai, me perdoa. Me conta tudo. Me conta tudo. Tudo. Isabela, isso é tudo. Pode se retirar. Quanta gentileza. Certifique-se de informar aos investidores amanhã, por favor. Sim, você já disse. Tá na cara que não se reconciliou com a Ana, né? Senão ela estaria com esse humor. É evidente que não. Mas por que não me diz o que ela faz aqui? Bom, ela trabalha aqui. É a babá dos meus filhos. Boa noite. Eu quero ver o Diego Nicolas. Pode me ajudar com isso? Posso, claro. Papai, eu posso... Ai, esquece. Eu perdi a vontade de falar. Fanny, diz pra Ana descer com o Diego Nicolas, por favor. Sim. Sinta-se em casa. Obrigada. Sinta-se em casa. Sinta-se em casa. Quem dera fosse minha casa. Bom, na verdade, era minha casa. Tudo que eu tinha, absolutamente tudo, Nando, foi investido naquela casa. Você não faz ideia dos sacrifícios que eu tive que fazer. Não só eu, a Jenny. Pra consegui-la e... Calma, calma, amiga, calma. Depois da inundação e depois que ela queimou, nós perdemos tudo. Por favor, é pro seu próprio bem. Você nem sequer pode imaginar o que eu tô te dizendo, porque, Nando, perder tudo. É assim, é perder tudo, identidade, a sua vida, coisas que você tinha que não eram suas. Sabe, tudo. Eu não tinha mais nada direito pra vestir, eu só tinha umas coisas lá na Chicago. Então, o que eu fiz foi pedir emprestado pro meu chefe, o dono da Chicago. E ele me deu uma grana, mas não, não foi o suficiente. Você imagina ter que refazer a sua vida? Refazer tudo. Esse homem me emprestou o dinheiro em troca de que eu assinasse um contrato por um ano na Chicago. E foi isso que eu fiz. Eu entendo. Mas por que não pedi o dinheiro pro meu pai? Por que não? Eu nem conhecia ele. Tudo isso aconteceu dois dias antes de eu entrar aqui. Tava muito recente. Eu não tinha nem ideia de que... Eu não... Isso jamais teria passado pela minha cabeça. Eu nem sequer sabia que eu ia virar babá. E você tinha que fazer o que tava no contrato? Claro. O contrato já tava assinado, mas independentemente disso, me meti com um cara que é um bandido, Nando. Sabe o nível de pessoa dele? O Johnny ficou trancado por uma semana. Quase não deram comida pra ele. Bateram nele todos os dias. Nós realmente nos metemos com um... Um homem perigoso. Tá legal. Mas tudo isso do contrato não tem nada a ver com você ter mentido. E é isso que dói. Bom, tá. Eu sei que isso não tem nada a ver. Porque na verdade a culpa é minha por ter ficado noiva do seu pai. Ter aceitado ir à praia, ter estado lá com ele. Ter aceitado esse anel sem dizer a verdade. O que eu acho pior é que admitir a culpa não é o suficiente. Por que mentiu? Porque eu amo seu pai, Nando. Porque eu não queria perdê-lo. Eu só vou querer um chá, Manoela. Obrigado. O de ervas, o que a Aninha fazia? Isso. Esse, esse mesmo. Tá bem, senhor. Senhor, eu posso dizer uma coisa? Em relação a quê, Manoela? Da Ana, da Aninha. Não. Não. É que o problema é que... Não, 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 não. Não vamos falar da Ana, Manoela. Fim de papo. Meu chá. Obrigado. Tá bem, senhor. Tá. Ela quer o bebê? Manda a Aranha vir buscar. Pode ir. Vai lá. Ana, se quiser eu levo. Não, é sério. Helena! Ana, é a mãe dele. Você não pode impedir isso. As mães que cuidam, né? E aí, o seu melhor do que nada já foi? Já foi. Bom, eu só quero dizer mais uma coisa, Nando. Olha, falta muito pra dizer como é que foi a história e eu entendo, mas uma coisa é muito clara. Nem as mentiras, nem as danças, nem o Dorival, nem os contratos, a inundação, o incêndio, as omissões, o que for. Nada disso. Pode mudar o que eu sinto por vocês sete, ok? Eu amo vocês. Sim, eu menti, mas eu te amo, Nando. Eu te adoro e eu agradeço muitas coisas e isso não vai mudar jamais. Não, 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 meu amor, é que essa roupinha tá cheirando muito mal, meu amor, tá com cheiro de tarântula. Mas eu vou trocar essa roupa, olha, sente. Ah, que nojo. Não, não vomita, meu amor, não vomita. O que você acha de colocar outra roupinha com tapinha? Ah, Ana! Oi, meu amor. Tive um pesadelo, posso dormir com você e com o Dieguinho? Claro que sim, yes em inglês, pode deitar. Taka-taka em japonês. E uiui em francês. Deixa só eu terminar de trocar o seu irmãozinho, tá bom? Sim, Ana, não se preocupe, eu tenho paciência. Tá legal. Agora, você vai cheirar muito melhor, meu querubim. Sabe quanta saudade eu senti de você? Você não pode comer a manga, ainda não terminei, meu amor, perfeito. Assim, assim. Olha, Luzinha. Eu te amo, Luz. Quero que me perdoe, por favor. O efeito do sistema de castas... De casta... Colonial. Não consigo dormir. Não consigo dormir. Não posso ficar tonta, não posso. Um chá. Vou tomar um chá. É disso que eu preciso. É do que eu preciso. Filha. Por quanto tempo... Um homem consegue ficar bravo com seus filhos? Calma, 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 meu amor, calma. Já tá tarde, filha. Vai dormir, vai. Anda, vem. Obrigada, papai. De nada, de nada. De nada. De nada. É o mesmo... É o mesmo. Tá tarde. É o mesmo. É o mesmo. Ai, esses porquinhos sujaram tudo Quantas vezes eu peço Limpem os pés antes de entrar Limpem os pés, mas não Enfim, fazem o que querem Ai, não pode ser Seu Fernando, 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 Fernando O que é? Posso falar com você? É sobre os meus filhos? Não, é sobre nós dois Ups, então não Não, Fernando, 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 Fernando Ai, que grosso que você é, Fernando Pelo que eu tô vendo, essa noite eu não vou conseguir dormir nem um pouco Que maravilha Ai, eu não gosto de trovoada Eu gosto muito mais das minhas ervinhas do que aqueles remédios do anjo Eu até tomei hoje de manhã e depois umas gotinhas à tarde, mas Eu acho que não fizeram efeito, não Não fizeram Mas isso aqui Ai, essa ervinha, citreira Flor de laranjeira É, vai ficar bom Em breve vou cuidar de você, Fernando Eu te amo, Alicia Eu te amo, filha Ai, tuve Tá muito forte, tá muito quente. Até me queimou. Ana! Coração, não, 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 não. É você mesmo? Tá parecendo de outro mundo, tá muito estranha. Relaxa, relaxa, que você tá com uma cara de espanto, meu amor. O que é que foi? Outro pesadelo. Tá tudo bem. É que tem um homem no seu quarto. Como no meu quarto? Sim, ele tá segurando o meu irmãozinho. Tem certeza? Sim. Ele tá segurando o seu irmão? Peraí, tem um homem lá? Sim, Ana. Vem, fica calma, fica calma. Vem com a Ana, vem. Fica calma, vamos ver. Espera aqui que eu vou chamar o segurança. Espera só um pouquinho. Aloysio! Vem! Corre, homem! Pode dizer, senhorita. Aloysio disse que tem um homem com um bebê lá no meu quarto. Um momento, um momento, espera aqui, espera aí, um momento. Muitinha, tá tudo bem. Não sobe! Godinus! Sanches! Venham! É no final do corredor à esquerda, tá? Pode subir. Na segunda porta, segunda porta direita. Vamos lá. Venham! Vão, vão, vão. Ai, Ana, eu tô com muito medo. Calma, amor, não vai acontecer nada. Fica calma, eu tô aqui com você. Tá tudo bem. É por aqui, Godinus. Procura marcas. Olha, tem aqui. Vai, entra. Toma cuidado, toma cuidado. Toma cuidado. Olha no banheiro, Godinus. Tá vazio. Olha bem. Ei, o que que tá acontecendo? Pra que as armas? O que que tá acontecendo? O que que foi? O que foi? Não sabemos exatamente, senhor. Mas sua filha viu um homem aqui dentro. Um homem? A minha filha? É a luz? Onde tá a luz? Lá embaixo com a senhorita Ana. O bebê? O bebê está bem, senhor. Não se preocupe. Godinus, temos que vasculhar a casa. Você vai pra cima e o Sanches pra baixo. Vou verificar o Jardim dos Fundos. Vem me acompanha. Quem é o senhor? Terra do Jardim. Outra vez. Vem, meu amor. Lúcia, meu amor, você tá bem? Ela tá assustada. Ah, minha filhinha. Pazinho. Vem cá, filha, filha. Vem, 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 vem. Quem era a Ana? Não sei, eu não vi. É um homem que já veio aqui em casa, paizinho. Ele tava no casamento do vovô. Um homem? Sim. Mas que homem, filha? Quem? Ele tem cabelo branco, papai. Ela disse que ele tava segurando o Dieguinho. Era um homem de cabelos brancos. Peraí, era um velho, então? Tipo da sua idade. Na minha idade? Eu acho que ele tinha olhos azuis, sim. Fica tranquila, meu anjo. Se acalma, tá? Era o Henrique Passurto. Prontinho. Agora, Luzinha, nós vamos tentar dormir, vem. Sim, Ana, mas você não vai embora, né? Não, meu amor, não vou sair daqui por nada, vem. Pode deixar a porta trancada? Claro que sim, coração. E eu vou ficar aqui com certeza cuidando de você, tá? Vou apagar essa luz que tá muito forte. E vou deixar acesa da mesinha, tá? Ok, Ana. Deita. Por que o Henrique veio? Ai, coração, não vamos mais pensar nessas coisas, tá? E o seu papai já tá providenciando pra que ninguém nunca mais entre aqui. Por que ele pegou meu irmãozinho? Ai, Luzinha, é melhor a gente fechar os olhinhos e tentar pensar numa coisa bem bonita. Pra dormir bem, tá? Sim. Então. É verdade, por que será que o Henrique veio ver o Dieguinho? Como é possível que isso tenha acontecido? Ele abriu a porta de serviço e entrou pela cozinha. Sei. E onde vocês estavam? Na parte da frente, senhor, mas realmente não sabemos como ele entrou na propriedade. Olha, se vocês não sabem, eu muito menos, caramba. Eu acho que não ficou claro pra sua equipe a importância da segurança da minha família. É o Torres, Bruno. Sim, senhor. Bom, e como ele conseguiu escapar, hein? O Henrique Basurto agrediu o jardineiro e o vigia. Ah, ótimo. Felizmente já estão sendo atendidos pelos paramédicos. É, mas se vocês não cumprirem o objetivo, eu vou procurar outra empresa de segurança. Sim, senhor. As suas ordens, seu Fernando. Eu quero contratar um exército, Torres. Senhor? Um exército, é isso. Olha aqui, eu já falei com os meus contatos na polícia e os investigadores já estão agindo, mas ninguém tem o paradeiro do Henrique Basurto, entende? Ninguém. Não, senhor. Seu Fernando, e o exército? É pra encontrá-lo. É pra localizar o Henrique, pra... Localizar o Henrique Basurto quanto antes? Isso, é isso mesmo. É isso aí. Eu quero entregá-lo à polícia. Sim, senhor. Não me importa quanto vai custar. Sim, senhor. Não me importa quanto vai custar. Amanhã mesmo, eu quero instalar o melhor alarme. O melhor. Sim, senhor. Eu quero que tenha sensores de movimento no jardim, tá? Eu quero que a gente tenha tudo. Sim, senhor. Agora, esse já é o segundo erro. O segundo. O primeiro foi no restaurante, onde a minha filha, Fanny, viu o Henrique. O segundo foi esse. A minha filha é de cinco anos, de cinco anos, viu o Henrique Basurto. Ele pegou no meu bebê, entendeu? É o último erro que eu permito. O último. Sim, senhor. Faça o seu trabalho. E se precisar de mais gente, contrate. Sim, senhor. E o mais importante... A coisa mais importante é a minha filha, Fanny. Sim, senhor. Bom. Você já entendeu as minhas ordens? Sim, senhor Fernando. Ai, eu acho que esse chá já está fazendo efeito. Quem é? Sou eu. Entra. Está fechado. Estou indo, estou indo, estou indo. Estou indo. Fala abaixo por causa das crianças. Eu te peço que me trate de senhor. Eu te amo. Descansa, minha princesa. O senhor já foi ver a Fanny? Fui, eu a vi tem um minuto. Por quê? Por causa do que a Isabela disse, né? Que o Henrique queria se vingar de... De todo mundo, de todos que fizeram mal a ele, sei lá. Eu sei. Amanhã eu falo com ela. Boa noite. Boa noite, Ana. Porque educação é bom e a gente gosta. Ozahlão é bom e a gente gosta? Tá. Hum. Ah. 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 O ex-policial é uma boa ideia, mas precisamos que ele tenha excelentes recomendações. O que? Não pode ser. Um brinde a você, pelo milagre de ter te conhecido. Eu brindo pelo milagre da sua existência. Eu brindo pela mudança que você fez em mim. Eu brindo. Porque essa mudança não poderia ter sido feita se dentro de você, Hernando Lascurán, não existisse essa preciosa alma que você carrega, que é tão bonita, tão generosa. Você é tão gentil, tão bom, com boas intenções. Então eu brindo pela sua existência. A sua existência. Eu brindo pela sua existência. Eu te regalo o meu coração. Eu te sou pra quem, olha o meu coração. Eu te regalo o meu coração. Eu te a message Já me umaالa cada dia de a semana. Amém. Amém. O meu universo é você. A sua pele e a minha pele tornam o amor eterno. Você é a felicidade que eu nunca quero perder. Somos uma alma em dois corpos. Você é tão bonita que me deixa sem fôlego. A definição perfeita do amor é você. Não quero só despertar com você. Quero sonhar para sempre com você. Nessa noite nós fizemos amor e o amor nos tornou um só. Ana. Ana, acorda. Ana. O que, Ana, consola a banana? O que? A grana é da Ana. Meu amor. Que bonito. Eu te amo. Fernando, eu te amo. 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 Vem comigo. O que? Não. Ai, seu Fernando, não. Deixa eu explicar. O que eu estou fazendo aqui? Ai, meu Deus. De pijama, travesseiro. O que é isso? O que eu fiz? Ana. Não me diga que você também é sonâmbula. Bom dia. Agora virou, né? Não, bom dia. Não, eu... Por que veio para a minha cama? Eu? Sim, a senhora. Eu não. Não, não sei o que eu estou fazendo aqui. O senhor me arrastou. Ah, me arrastou para cá. Já está na hora. E os meus filhos devem estar na cozinha, tá? Sim, sim. Ah, eu já sei, já sei, já sei. O quê? Sabe o quê? Sabe o quê? Foi o chá, o chá. O chá, Fernando. Isso nunca tinha acontecido antes. O problema foi que ontem ele ficou muito mais forte do que o normal e eu tomei ele tarde. Eu quero um motivo real, senhorita Leal. Não me importa. Obrigado. Até rimou, senhorita Leal, com real. Eu estou achando que você... É uma rima? Quer saber, a senhora acha que tudo é uma grande piada, não é? Qual piada? Parece uma piada o que eu sinto, o que aconteceu. Não. A dor que você causou em mim. Não, 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 não. Eu sei que isso não é uma piada. Eu também estou sofrendo muito e... Eu sei perfeitamente que o que eu fiz, senhor, foi grave. Foi muito grave. E eu estou consciente de que guardei um segredo que era muito importante. Mas o que eu estou tentando fazer é explicar o tempo todo as coisas para você. Desculpe, mas nenhuma explicação sua vai adiantar. Além disso, não me interessa. Me permite, por favor. Só que mesmo que não interesse, Fernando, eu tenho que te dar uma explicação. Porque eu quero falar. Nem que eu tenha que gritar e eu vou gritar. Pai, o que aconteceu? Você vai demorar muito? É que eu tenho uma aula de nove e eu não quero chegar tarde. É, eu sei, mas isso é muito importante. Senta, por favor. Tá bom. Tá, eu sei que tenho que fazer alguma coisa. Claro que eu tenho que fazer alguma coisa, só me diz o quê? Uma pergunta. Fala. Você, de verdade, Ana, realmente ama o seu Fernando? Ai, Bruno. Você respira todos os dias. É óbvio, é igual, é óbvio. É o amor da minha vida, é o meu tudo. Ele é o máximo, eu o amo e quero estar com ele a vida toda. Eu quero ter uma família com ele e eu quero tudo. Ah, mas então é muito simples. Não me enxiga. Aham. Quando se ama alguém, você tem que lutar por esse amor. Que coisa mais profunda, que inteligente. Mas me diz como é que eu faço se ele não me deixa explicar. Você vai ganhar o prêmio da perseverança. Quanta veemência a dar da Manuela, não é? Então, você tá achando que dentro dessa veemência eu tenho que ficar cercando ele, como dizem por aí, ficar no pé dele? Isso, assim mesmo, até que ele te perdoe, Aninha. Você perdoou ele, não foi? É verdade, sim, a mamãe disse a mesma coisa, né? Verdade. Então, não baixa a guarda. Eu não tô baixando, não tô baixando. Ana, não desanime. Não desanimo, não desanimo, não desanimo, não desanimo, não. Nã? Como você diria? Inspiro. Vamos. Exalo. Vamos. Nisso de energia e vou lutar pelo seu Fernando Zinho. Isso! Ai, quem é? Ângel. Oi, Ângel, bom dia. Bom dia, Ana. Como é que está? Como está se sentindo? Tô bem, tô bem. Bom, à noite, adivinha o que eu tive? Sonambulismo, você acredita? Agora, eu imagino que seja porque eu fiz um chá que ficou muito forte, coloquei muita erva. E como eu fiquei tomando outros remédios, tudo deve ter misturado, né? Bom, não importa. O importante é isso, que eu tô bem. Fisicamente, porque na alma... Bom, mas... Eu continuo aqui, eu tô de pé. Ana, eu queria te convidar pra almoçar. Na verdade, eu quero que você fique aqui enquanto procuram o Henrique. Eu entendo, pai, mas... Quanto tempo acha que isso vai levar? Eu não sei. Eu não sei, filha. Contratei gente especializada pra encontrá-lo, mas não conseguiram, então eu não sei. É que esse é o problema, porque... Eu não posso faltar à universidade. Cada aula que eu perco é um problema enorme. Na verdade, tem sido muito difícil estudar, pai. Assim, não se assusta. Eu quero me formar nisso e tudo, mas... Ai, não tem sido nada fácil, pai. Filha, o Henrique entrou aqui em casa. Pegou o Diego Nicolas nos braços. Aqui, na nossa casa. Sim, perdão. Eu faço o que você quiser. Fica, pelo menos hoje, aqui, em casa, por favor. Sim, não se preocupe. Eu fico aqui. Obrigado. Cinco minutos, tá? Tá, só vou ligar pro ángel pra avisar e pedir pra ele esperar, tá? Vem cá. Ana, por que tem tanta gente aqui? É que estão colocando um alarme, amiga. Alarme? É. Pra quê? Peraí, depois eu te explico com calma. Ana! Então ele continua sumido? Ui, dá pra ver que você não viu as notícias, né? Por quê? Porque o Corcoeira foi pro xadrez, por enriquecimento ilícito. É sério? Ai, amiga, vai tocar, vai tocar! Tocou! E já fecharam a Chicago. Não me diga. Ai. Podiam ter feito isso um dia antes do Fernando aparecer lá, mas não, só agora. Falta de sorte. Sabe, no lugar da boate vão construir uma biblioteca. Ah, fala sério. Que irada, né? É. Eu acho tudo isso muito estranho, que agora ninguém sabe nada do Dorival. Ai, por favor, amiga. Ué, ele fugiu. Mas a polícia tá procurando. Ele é acusado de suborno e não sei mais o quê. Ah. Então você só veio aqui pra me contar do Corcoeira e do seu Dorival? Não. Ah, ah. Que é? Eu vim falar do Johnny. Que foi? Bom dia, seu Fernando. Como posso ajudá-lo, Juan? Olha, é que eu soube o que aconteceu com a Ana e aí... E aí veio defender a senhorita leal, como a Jennifer. Não, seu Fernando. Na verdade, eu vim pra defender o Johnny. Senhor, na verdade, eu vim pedir desculpa. Tá achando que ele tá te enganando? Não, Ana. Não, eu sei que ele é fiel. Mas ele tá escondendo alguma coisa. Eu sei porque eu peguei ele falando com alguém. E quando ele me viu, ficou super nervoso. Sério? É. E ontem à noite ele saiu e eu perguntei, vai pra onde? O que ele disse? E ele ficou... Nada? Nada. E voltou pro que tava fazendo. Não me diga. Mas já puxei o cartão vermelho pra ele. Como assim? Puxou o cartão vermelho. É, botei ele pra dormir na sala. Ai, coitadinho, amiga. Não seja assim. Ué, quem mandou? Olha só, me desculpa, mas não é assim. Ele penou, ele rebolou um bocado pra você dar bola, né? E agora que deu bola, tá desconfiando? Não, gatinha. Garota, ele te ama feito um louco. Será que ama tanto assim? Então por que me esconde as coisas? Eu me preocupo porque... Por quê? Porque ele pode estar metido em confusão. Pode estar correndo perigo. Ai, mana. Ele pode estar metido em coisas erradas. Não seja palhaça nem desconfiado. Peraí. O Johnny mudou muito. Eu posso falar. Amiga, dá o benefício da dúvida. É assim, olha só. Confia nele. Na real, como diz o ditado, gato escaldado tem medo de água fria, amiga. Pois é. Eu tô escaldada. Tô muito chateada. Eu não quero que a gente termine mal. Pra mim foi muito difícil me apaixonar por ele. É, eu sei. E você me conhece. Depois que eu me entrego... Olha, eu sei que o senhor me deu trabalho, que confiou em mim, que me deu a mão. Mas se eu confiar em você, por que me traiu, Juan? Porque a Ana é minha amiga, senhor. E se a Ana é sua amiga, por que está vindo aqui me pedir perdão? É que o senhor precisa entender os motivos da Ana. Sou eu quem deve entender sempre, não é? Mas e eu? Quem me entende? Mas ela entendeu o senhor quando o senhor se casou com a Isabela. Eu nunca, eu nunca menti pra ela. Eu nunca menti pra ela. Ok, desculpa, senhor. Eu exagerei, me desculpa. Eu exagerei, eu aceito. Eu não queria irritá-lo, eu vou embora. Mas olha, seu Fernando. A Ana ama o senhor como ninguém vai amar.